Eu quero mais do que você Imagina que eu vou ter Dos meus sonhos não vou desistir Eu sou pontos de interrogação Sem respostas na canção Só entenda que eu nunca serei o que querem pra mim Não sou mais menino pra chorar Sou um homem e vou buscar meu destino E vou mais além Será que o mundo vai me dar Uma chance de lutar Ninguém sabe que eu estou aqui Mas sei tudo o que eu quero viver Dos meus sonhos vou fazer Um caminho traçado por mim Porque todos querem controlar Qualquer coisa que eu pensar Se pra ele não estou aqui Você vai um dia perceber Que eu só quero te entender E o meu nome você vai guardar E eu quero ainda te provar Que é você quem vai ficar Do meu lado Se tudo estiver contra mim Todos tentam me dizer Eu preciso crescer Eu preciso crescer Mas se ainda não Tenho certeza do que Quero ser Tenho toda certeza daquilo que não vou fazer Tenho toda certeza daquilo que não vou fazer Tenho toda certeza daquilo que não vou fazer Mas sei tudo o que eu quero viver Dos meus sonhos Dos meus sonhos vou fazer Um caminho traçado por mim Porque todos querem controlar Qualquer coisa que eu pensar Se pra eles não estou aqui Sou mais eu Estou aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti